amém Jesus ele está voltando em nome de Jesus para buscar sua igreja e a pergunta é estamos preparados para subir com o rei em nome de Jesus porque eis que ele vem e não vai demorar a vida do mestre em nome de Jesus olha o que Jesus, olha o que Deus falou para o filho senta-te a minha direita até que eu ponho teus inimigos como se quebrarem os teus pés foi falado no início que do nada Deus ele criou os céus e a terra foi falado no início que do nada ele criou, ele fez a criação em nome de Jesus e essa palavra é uma palavra que Deus fala assim eis que eu realizarei na tua vida em nome de Jesus então há uma exaltação que Deus vai realizar em tua vida porque sentar a direita do pai é uma realização em nome de Jesus pode adorar a Deus irmãos levante a mão e adore a Deus quanto está certo aqui o celular travou, mas Jesus não travou, sua boca não travou você pode adorar, você pode glorificar o Senhor você está vendo os sinais acontecendo e a cada vez isso está crescendo fomes, terremotos, guerra e maremotos são os sinais do arrebatamento estão dizendo que Jesus não vem buscar a igreja mais isso já foi dito há muito tempo atrás o conformismo está aumentando quem era servo está desanimando não é tempo de retroceder Jesus está vindo aí, é tempo de se converter pregue o evangelho, fale da cruz o noivo está chegando, fale de Jesus pregue a verdade não se contamine, vive em santidade toque em doer, não se cale Jesus pode voltar, prepare-se o céu é uma grande realidade prepare-se, amanhã pode ser tarde quando o céu se abrir eu quero subir eu quero subir eu vou me santificar minhas noites almas têm que estar posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa vou me santificar minhas noites almas têm que estar posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa a meia-noite ouviu-se um clamor o noivo veio em contra o da noiva ele é mais brilhante que o sol suas vestes são de linho puro e o tempo passou e a promessa continua ele vem, o noivo vem, o noivo vem ele vem, ele vem, o noivo vem o noivo vem, o noivo vem o noivo vem, ele vem o noivo vem, o noivo vem eu vou me santificar minhas noites almas têm que estar posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa eu vou me santificar minhas noites almas têm que estar posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa eu vou me santificar eu vou me santificar eu vou me santificar minhas noites minhas noites minhas noites